Foi Ele que aniquilou todo o pecado do mundo E isso Ele fez de uma só vez Estendeu suas mãos na cruz pra que eu não possa passar por ela Debaixo da graça estou e não vivo sem ela Foi Ele que aniquilou todo o pecado do mundo E isso Ele fez de uma só vez Estendeu suas mãos na cruz pra que eu não possa passar por ela Debaixo da graça estou e não vivo sem ela Jesus, meu Salvador Jesus, meu Redentor Escreveu o meu nome no livro da vida E hoje eu vivo a vida do Filho de Deus Jesus, meu Salvador Jesus, meu Redentor Escreveu o meu nome no livro da vida E hoje eu vivo a vida do Filho de Deus O amor de Cristo me constrange Me faz viver o melhor Tudo que faço por adeus É o mundo Amor Foi Ele que aniquilou todo o pecado do mundo Isso Ele fez de uma só vez Isso Ele fez de uma só vez Estendeu as mãos na cruz Debaixo da graça estou e não vivo sem ela Ele Ele Jesus, meu Salvador Jesus, meu Salvador Jesus, meu Redentor Escreveu o meu nome no livro da vida E hoje eu vivo a vida do Filho de Deus E hoje eu vivo a vida do Filho de Deus E hoje eu vivo a vida do Filho de Deus O amor de Cristo me constrange Me faz viver o melhor Tudo que faço pra adeus É por quê? É por amor 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 Você tem feito isso Aleluia Aleluia Vamos cantar mais É por amor É por amor Foi Ele que aniquilou todo o pecado do mundo E isso ele fez de uma só vez Estendeu suas mãos na cruz pra que eu não fosse pra ela Debaixo da graça estou e não vivo sem ela Jesus, meu Salvador Jesus, meu Redentor Escreveu o meu nome no livro da vida E hoje vivo a vida do Filho de Deus Jesus, meu Salvador Jesus, meu Redentor Escreveu o meu nome no livro da vida E hoje vivo a vida do Filho de Deus O amor de Cristo me constrange Me faz viver o melhor Tudo que eu faço pra Deus Por que? É amor Amor É amor O amor de Cristo me constrange Me faz viver o melhor Tudo que eu faço pra Deus É amor É amor É amor Amor É amor 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 Se inscreva no canal 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 E aí